Fala galera, Souza Gameplayzack trazendo mais um vídeo para o canal da nossa série de Crotender Kings 2 E bem galera, no último episódio nós declaramos a guerra para o Jorge e para este paizinho E acabamos com este, o... o Essex Autor, o Essex E... conquistamos isso aqui Você vai preso, cara Fica aí na sua celinha E esse outro fundado aqui Vamos lá, vou acabar com ela Nada de fazer claim aqui nas minhas possas não Vamos pegar ela Vamos lá Pega ela Olha lá, tá sem moral Esta é uma grande partalha Decidirá o povo da Inglaterra Putz, Grilo Tá bem, Mish Putz, o cara ficou doido, caduco Vai precisar de um regente agora Olha só, já já eu termino de acabar com você, tá bom? Tomar banho Tomar banho Olha o bicho aqui também Nossa, é líder Safado, ficar tentando me roubar as coisas Ih, é meu filho Opa, ele tem bastante intriga, hein? Bastante Olha o Jorvi que tentou ajudar a coisa ali, não conseguiu também Ih, ele resolveu trazer mais tropinha Mais tropinha Nossa, ó Acho que eu vou chamar os vassalos pra eu conseguir lidar melhor Peraí Olha isso aqui não Ih, esse cara aqui tá em guerra comigo? É bom mesmo Quem que você tá atacando, cara? Condado de Lissaster, cadê? 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 Burro Você eu não quero Pra vocês, vem pra cá Não, burro, você fica aí, né? Urro No comments, please Não, eu não quero Esse lugar aqui só dá problema Ele é o único do que quer vassalo? É o único duque Ela e a mulher chata ali Vou designar você como regente, vai Vamos lá Antes que eu fique virulho É, você não vai ter como Você também E os caras são Acho que eu sou trouxa, né? Acho que eu sou trouxa, né? Vai nessa Vamos aqui Eles ficam muito devagarzinho Quando eles estão sem moral ainda Essas tropas dos vassalos Não ficam 100% prontas Assim pra usar Então elas demoram um pouquinho mais Pra eu poder Ter uma moral bacana Pelo menos eu posso apontar os líderes Que eu aumentei a minha autoridade Se eles irem aqui Eles são muito burros, viu? Muito burros Pera aí Eu só quero assustar eles Vamos lá Pegar ele Mas eu não tenho moral, né? Vamos lá É o viking, é o viking Na verdade Eu não sei o que que é isso City of McLeish Mas aqui já é deles Eu não consigo entender Eles querem dominar as próprias províncias Gok Warwick, ó Tem alguma coisa do Ducado de Quente, ó Lee Sister, quer dizer Ó, esse cara É vassalo da outra Nossa, não dá pra entender E ó o viking Nossa, vai fugir mesmo? Ah, bom que você vai Ficar com o viking Bom, agora a gente pega Esses vassalos aqui, ó Já dá uma Desvançadinha Vem pra cá Opa, pegou o pés Deixa eu ajudar Eles vão ganhar Vamos lá Hã? Carreira? Na igreja de Ducado Não vai ser desse tipo não Nossa, é o herdeiro É o herdeiro É o herdeiro Que bom Isso é o bom De você ter tantos vassalos Por aí Nem sabe onde tem Cava, mas Vamos lá Vamos lá Eu quero acabar com esses caras Aqui logo O O O Putz, o cara Ficou ali E a Ai Não! Não! Olha o Juarez. Agora a gente pega essa safadona aqui que acha que não consegue me atacar. E a gente dá uma conta da capitalzinha dela que não é nada. Que é... Eu sou herdeiro. E herdei o alto cabo de cliente. Que é o León. Olha o Strong Plane. Todo mundo herde ele. Cadê León? Eu sou o Conde de León. Onde fica ele? Ah, eu sou o Conde de León. Olha. Que safado. Quer surpresa? Ah, tem mais uma rebelião. Tá de brincadeira. Eu vou terminar essa cidade aqui e ver a minha cabeça dela também. Aí. Vamos pegar ela. Se não, você já viu. Se eu não acabar a capital agora, ela vai ficar forte. Daí não vai ter como segurar mais a panelinha aí. Daí ela arranja alguns aliados do nada assim. É um milagre. Jesus desceu para ela e falou. Olha um aliado para você. Deixa eu pegar esses carinhos aqui. Agora é para mostrar como que o rei manda aqui no pedaço, viu? É uma grande punição. Vamos lá. Pega ele. Pegou ele. Agora é só dar uma dominadinha de novo ali. Daí já está de boa. Olha, essa aqui já está trazendo a segunda leva do exército. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá que eu estou com pressa. O rei aqui não espera ninguém. Opa. Espera aí. Deixa eu dar pausa até. Caramba. Olha essa tropa aqui. Trazer eles para cá. O resto eu não preciso. Porque eu... E do corno principalmente. Porque o corno é... É hard. Hardcore extremo. Vamos lá. Pelo menos é um recurso bacana aí. Daí já vai dar para dar uma matadinha. E ela conseguiu olhar esse nome. Se eu fosse ela eu não falava, né? Pedir um surrender logo de cara. Daí já ficava de boa. Correia aqui. Na verdade ia para a cadeia, né? Ia para a cadeia. Aquela cadeia escura. Aqui. Já está vazado. Vai. Doze dias. Acabou. O corno, ó. O que você está fazendo. Finalmente consegui prender os cornos. Eles só dão trabalho. Incrível. Quem que eu estou tentando matar? Ah, essa mulher. Quero ela não. Quero ela não. Olha o cara quando ficar preso aí. É de boa. Você não vai herdar nada. Para começar. Eu nem vi o aviso que apareceu ali, galera. Tá. Eu vou ganhar prestígio. Ela vai perder e vai ser preso. Podia retalhar o condado dela, né? Porque... As razões óbvias. Putz grilo. Eu só sou descomungado, meu. Pior que eles sempre pegam um papo quando está na virada, né? E essa região... Ah, eu não tenho mais chanceler. Olha o do de quais. Aí eu cansei daquela região ali. Ela vive se convertendo de volta para os bárbaros. Ah. Depois eu converto ela. Pior foi quando começou a vir uns herélios aí. Aqui que apareceu bem na capital. Nossa. Daí ficou difícil. Porque... Deu umas revolta malucona. Não. Vai por aqui. Pelo menos eu vou tocar uma ordem aqui. Colocar a ordem aqui no reino. Porque... Tem condições. Todo mundo acha que consegue fazer revolta agora. Pronto. Agora eu já dei uma segurada nesse cara, meu jovem. Daí ele já fica mais tranquilo. Nossa. Que burro. Ele acha que três soldados vão conseguir me matar, né? Não sei o que esse cara tem na cabeça. Opa. Nossa. Essa foi rápida. Aí. Putz. Agora eu tenho que ficar até o fim do ano. Eu já fui escomingado duas vezes, hein? Esse cara aqui tá... Não vai ficar nem com quantos anos. 31. Olha o meu neto. Rainha da Lotharingia. 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 Uhuuu. Carling. Não matem a doitadinha, por favor. Se eu herdar a Lotharingia... Galera. Ninguém me para. Aí caiu o perninho de Giovanna. Opa. Acabar com essa velha. Já vai morrer também. Vamos acelerar um pouquinho a marcha dela. Vamos fazer ela enfartar. E o Império do Zantino? Não tem nenhum reino, né? Eu deveria ter um monte de reino. E a república da Veneza? Essa existe. Dó de Veneza. Agora o reino de Veneza não existe, né? Eu deveria criar. Eu deveria criar. Mas ele deve gostar só da... Condado. Olha, Raul não acabou. Vamos ver a área da cidade de Veneza. Nossa, está tendo revolta na Bulgária. A Bulgária já não tem nenhum... Exército? Tá, e cadê o cara da revolta? Cadê ele? Cadê sua revolta, cara? Tá, eu não estou vendo a revolta ali. Não estou vendo. Porque quando tem revolta eles conseguem pegar por algum estelope de cara. Não entendi essa. Mas ela só vai falando que o exército dela está ali. Eu já não estou com paciência com ela. Tem revolta aqui. Tomar um banho. Preciso espaçá-los aqui. Não precisamos ir para a cadeia. Chip Builder. Ah, esse é bom. Esse também. Agora ele tem que se espalhar. Dark Blue. Aí. Vamos ver. Spread. Deixa eu ver onde já deve estar indo. All white aqui. Technology. Vamos lá. Vamos parar com essa tiazinha do Manaus. Vamos mandar ela para a cadeia. Mais uma. Fica aí. Eu vou matar ela antes. Caramba. O reino da Inglaterra. Ela está querendo... 20 cloches. Vai. Nossa. Essa mulher está folgada. Aê. Matei o corno. Esse cara não está com raiva. Ah, ele não está com raiva. Então pode ficar de boa aí no seu condado. De corno. Corno. Nossa. Os vassalos vão me dar umas porradas. Pegar ela aí. Eu vou acabar com a assadela. Vamos. 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 Agora a gente faz aqui para os vassalos não se zangarem. Nossa. Olha. Ela é... Herege. Estranho. Olha a Quais. Quais era daqui. Tinha um império chamado Quais. Me recordo bem dele. Só deu dor de cabeça enquanto existiu. Daí eu acabei com ele e nem melhorou a situação. Agora vamos acabar com o Jor, tá bom? O Eris Dan, meu neto Ele é filho do Herdeiro do Trono Priest? Priest? Ixi Cletical Education Putz, grilo Esse cara é ruim pra caramba, ele é forreiro E eles não estão tendo terror, né? O Jor, porque estão achando que vão ganhar essa guerra Mal sabem eles o que acontece Vamos ver se vai melhorar o Supremo Essa província do Jor, que é a capital deles, é vital Olha o Norton Berland Também está querendo constar umas carinhas pra ele Eu sei que deve ser muito pequeno Daí ele fala Opa, olha o Jor Agora vamos dominar Meu Marshall Chifdom of Chif? Nem pensar Tchau Ele consegue sozinho, né? Caramba, ele consegue sozinho Nossa, o Tê tem que dominar isso aí, ferrou Não, nem me venho Nossa, ele é rei? Eu sou o rei aqui Ele é duque, né? Teria que alterar esse título dele Mas não tem como Caramba, ele vai conseguir o Fifi aí Esse é o Norton Olha, eu estou com dinheiro O que eu vou construir? Esse aqui, olha Review Infantry Tem que construir Eu nem tenho A gente Veja se o Paulo O que é isso? Olha o cara Fez o reino aqui A Norton Essa Norton Eu lembro que tinha um carinha chato Também Espera aí Aí Esse cara não é da Norton Não Pelo menos a gente conseguiu acabar com as revoltas nesse vídeo, né galera? Nossa, dois mil soldados Aí o vídeo vai sair Eu vou dominar aqui Daí depois eu vou lá Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você se inscreve no canal, deixe o joinha Compartilhe com seus amigos